Canal Chácara Justo, estamos aqui com mais um vídeo para você, aqui no nosso canal. Você acompanhando agora aqui esses lotinhos de coelho, olha só, lindos coelhinhos, várias cores. Coelhos domésticos, muito bom de criar, muito mansinhos, você dá uma ração balanceada para eles, pode fornecer bastante verde, couve ou meirão, pode dar também cenoura, os bichinhos adoram. Olha só como são bem bonitinhos, já estão bem crescidinhos. Bastante coelhinho para você acompanhar com a gente aqui no nosso canal. Para você que gosta sempre de curtir esses vídeos sobre as plantas, sobre os animais, se inscreva aqui no canal Chácara Justo, ativa o sininho das notificações, para você ser avisado dos próximos vídeos, sempre vai ter novidade para você acompanhar com a gente aqui. E hoje foi a vez de mostrar esses lindos coelhinhos, olha só como são bem bonitinhos, bem mansinhos, estão tranquilos aqui no chão. Então valeu, muito obrigado aí, um abraço já já, tem mais vídeo para você no canal Chácara Justo. Até o próximo, valeu!